Gente, o tema de hoje é preguiça. Mas gente, não tenha preguiça de clicar no gostei não. Ajuda aí a veinha aqui. Uuuuh! Oi gente, bom dia. O tema de hoje é preguiça. Lá em casa é a casa dos preguiças. Sabe por que a gente tem preguiça? Porque não tem coragem. Sabe por que a gente não tem coragem? Porque tem preguiça. Na casa o povo tem preguiça até de abrir um portão. Que é inventado de botar um controle no portão. Que é pra não ter a obrigação de puxar o portão ou de empurrar. Aí é no controle. Aí agora tá com preguiça de apertar o controle. Fica, Iene, abre aqui. Existe isso. Ó, nós na casa tá igual uma preguiça que foi convidada pra um casamento. Botaram ela pra ir buscar o bolo do casamento. A preguiça passou 15 anos pra poder chegar. Quando ela vinha chegando com o bolo, entropeçou, caiu e o bolo quebrou. Ela disse, por isso que eu não gosto de ligeireza. Tem gente que fica com fome e não faz comer pra comer. Eu sou uma delas. Eu tenho tanta preguiça de fazer comer, porque lá em casa eu não faço almoço. Aí eu deixei de fazer almoço pra ir comprar marmita lá no restaurante. Vem? Só fazer comer de restaurante, é. Ninguém tem coragem de ir buscar essa barmita. Se não for irendo cheio de preguiça, não vai ninguém. Eu já amanheço o dia, meu Deus, o dia amanheceu. Que preguiça, já tô de deixar vazia. Aí dez e meia, que preguiça eu tô de ir buscar o almoço. E café? Adoro tomar café. Mas quando tá feito, eu tô muita preguiça de fazer café. Eu só faço café revoltada. E é porque não é mais coando no pano. É passando. Eu acho que é por isso que eu aprendi a ficar preguiça. Não tem mais o que fazer. O pouco que faz, eu acho que é demais. Tá vendo isso aqui? Eu me levantei e disse, aí vai. E aqui tinha outro braço. Eu tenho tanta preguiça que ainda não tinha dado fé dessas pés aqui, ó. Diga aí. É tudo preguiça. Se não fosse preguiça, aí tava bem durinho. Ainda tchau. Aí, tá vendo? Só falta dar uma volta, gente. Vocês já viram uma papada de uma vaca posta aqui? Pra vocês verem o quanto a preguiça lá em casa toma de conta de nós, porque cortar a energia lá em casa não foi por falta de dinheiro, não. Por falta de coragem e ir pra filha da loteria. O povo disse que o preguiçoso trabalha mais do que o trabalhador, e é mesmo. Aí, em vez de pagar só o papel, fui pagar o papel, fui na COZER, porque pra ligar, a gente passa horas e horas pra ligar e não dá certo. Cheguei lá na COZER, ainda tem que esperar o Zon pra vir ligar. Aí o Zon da COZER aproveitou, teve preguiça de vir ligar a minha luz. Aí de noite eu fiquei sem energia na quintura e as muriçocas. Ainda bem que a muriçoca, tava com preguiça de ferroar a gente. Tava só zoando, é pior ainda aquela zoadinha, choca. Porque os homens não tiveram coragem de vir ligar, preguiça. Ó gente, tem dia que eu vou tomar banho, já me lembrando, não devia nem tomar banho, não vou me sujar de novo. Fazer as coisas dentro de casa, gente, sempre eu tive preguiça. Por mim, os pratos da gente era descartável, o meu rebolou no mato. Só pra não lavar, porque eu tenho uma raiva tão grande de lavar a louça. E lavar as cor miúda, cor miúda, cor miúda, chica. E o pior não é lavar, é enxugar e guardar. E preguiça de fumar? Preguiça de fumar eu já não tenho. E vocês se inscrevam. Não tenha preguiça não. É pra escrever, deixa a preguiça só comigo e vocês continuem acompanhando, ok? Fala, tô despelando. A senhora diz aí, cada coisa é uma... Cada coisa contribui mais... Oi! Tá vendo? Tô. Mas tira a dedada, não tô dando dedo pra ninguém, não. Ó, gente. Então mostra assim, ó. Ó. Fala, tá despelando. Mas onde é isso? Eu já sei, foi a queima... Ó, gente, o resultado da minha preguiça. Porque eu me queimo, um dia que eu me queimei lá em casa. Aí queimou com a preguiça, foi? Não, foi com fogo.